E quando elas saíram pra comprar o azeite, eis que o noivo chegou E elas em desespero começaram a gritar Abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Elas gritavam em desespero Abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Era tarde demais Abre-nos a porta, Senhor! Não se prepararam e ficaram Abre-nos a porta, Senhor! É só a remeira do Senhor Jesus está voltando Como estão suas vestes Os talentos que estás usando É quase meia-noite E você ainda dormindo Abre-nos a ozeite Os portais já estão se abrindo É quase meia-noite Um estrompo, o pai sovi É pare-se que, para-nos a ozeite O daço, o porteiro O noivo, vem aí O noivo, vem aí O noivo, vem aí O noivo, vem, o noivo, vem aí O noivo, vem aí Bom dia, rapaz do Senhor Jesus Quero trazer uma mensagem do Evangelho pra vocês O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Jesus falou assim, ide pelo mundo inteiro Pregai o Evangelho a toda criatura Vai em Jerusalém, na Judéia, Samaria, Galiléia e até os confins da terra Eu não sou daqui, eu sou do interior de São Paulo Jesus mandou eu ir pregar em todas as cidades e eu passei por aqui E aqui não vai ser diferente Eu vou pregar a verdade que está escrito aqui neste livro Em outra cidade chamaram a polícia Não gostaram da mensagem Não é o barulho É a mensagem que perturba os moradores da terra Porque passará o céu e a terra Mas a minha palavra, ela não passará E Jesus falou, se entrar numa cidade A cidade não receber Você tira a poeira do sapato Em testemunho contra esta cidade No dia do juízo Haverá mais rigor Pra Joinville Do que foi pra Sodoma e Gomorra Então é melhor a gente ouvir A mensagem do Evangelho Do que rejeitar A única verdade Que esse mundo tem Que é Jesus Cristo Em Mateus 24 Mateus 25 Existe um sermão profético Onde se fala da volta de Jesus E em João 14 Ele deixou bem claro Eu vou Mas na casa do meu pai Há muitas moradas Vou preparar lugar E quando eu preparar lugar Eu volto Outra vez Para levar vocês Para que aonde eu esteja Vocês estejam também O tempo Já passou dois mil anos Praticamente Que Jesus fez essa promessa O apóstolo Pedro Escreveu assim Na segunda carta No capítulo 3 Que quando chegasse Esse tempo As pessoas Não iriam Acreditar Nesta promessa Iriam zombar Nesta promessa Escarnecer Que Jesus volta nada Se voltar A gente mata ele de novo Não O mundo está enganado A primeira vez Ele veio Montado num jumento Entrou em Jerusalém Simbolizando Que ele tinha trazido A paz A minha paz Eu vos dou Mas a segunda vez A Bíblia diz Que ele virá Montado num cavalo branco Não é um jumento Será num cavalo branco Porque ele vem Para a guerra Para matar Os seus inimigos A segunda vez É diferente Ele não vem Mais como cordeiro De Deus Para tirar O pecado do mundo Ele vai vir Como leão Da tribo De Judá Para matar Para matar os seus adversários Então a gente tem que Dar ouvidos Porque Jesus Ele é o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao pai Se não for por mim Ninguém Ninguém consegue Entrar no céu Uma oração Uma oração Ouvida Se não for Através dele Ele é o caminho Não é Maria Não é Malmé Não é Buda Não é nenhum outro nome A Bíblia diz Não existe Outro nome Dado nem nos céus E nem na terra Pelos quais os homens Devam ser salvos Salvo do que? Você pode perguntar Em Mateus 23 33 Jesus falou assim Para os religiosos Porque a pessoa Que confia numa religião Ela não está confiando Em Jesus Foi Jesus Que derramou O sangue inocente Para que nós pudéssemos Ter vida eterna Então foi ele Que pagou o preço Da nossa redenção A Bíblia fala Que ele nos comprou Com o seu sangue Nos comprou A gente era um produto Eu pelo menos Me considerava um produto Inútil Que não prestava Para nada Mas ele quis Comprar Só ele Comprar Alguma coisa Que não presta Para transformar Em algo Que vai dar valor A nossa alma Vale mais Que o mundo inteiro A Bíblia fala assim A festa nos céus Por um pecador Que se arrepende Já pensou Os anjos do céu Fazendo festa Por um pecador Por um pecador Que confessa Que Jesus Cristo É o seu Senhor O seu Salvador E o seu Deus Estarei convosco Todos os dias Até a consumir Até a consumação Sozinho Sozinho Nasceu Nasceu na manjedoura Uma vez Uma vez Que eu dormi Uma semana Doidinho Doidinho De droga Isso lá em 1986 Em 1985 Eu estava indo Para o Rock in Rio Usando droga Adorar aquelas Adorar aquelas bandas Adorar aquelas bandas De rock Satânica Depois que eu saí Daquele show De rock A minha vida Virou um inferno Acabei na cadeia Acabei em um hospital Psiquiátrico E não apareceu Ninguém Para falar para mim De Jesus Cristo Por isso que eu resolvi Sair nas ruas E desde 2003 Eu não prego igreja Eu prego na rua A rua É a igreja de Deus Porque aqui As almas Estão por aqui Muitos daqui Não sabem Que estão indo Para o inferno E precisam saber Muitos não sabem Que vão passar A eternidade No lago de fogo Enxofre E como Crerão Se não há quem pregue Está escrito Romanos capítulo 10 Como vão crer Se não há quem pregue Por isso que a Bíblia diz Ide pelo mundo inteiro Jesus diz Pregai o evangelho A toda criatura Não importa se é rico Se é pobre Não importa de que nação Que ele nasceu Importa que ele é uma alma E Jesus morreu Porque ele ama O pecador Então se ele amou a mim Que não prestava Eu creio que você Vale muito mais Porque O que eu já fiz de errado Não teria moral Para pregar Mas na verdade Evangelho não é moral Evangelho é salvação Para os que creem Deus escolheu As coisas vis As desprezíveis Para confundir Aqueles que pensam Que são Alguma coisa Deus escolheu As coisas loucas Para confundir As sábias Deus escolheu As coisas fracas Para confundir As fortes O mundo está correndo Atrás do dinheiro E corre para cá Corre para lá E faz isso E trabalha a vida inteira Feito escravo Olha Deus Ele falou assim Eu tenho Os oceanos Na concha Das minhas mãos Passei por Itapuá Na casa de um amigo meu Eu vi o mar E aí eu lembrei Dessa passagem O mar atlântico O mar pacífico Está nas mãos Do todo poderoso Na concha Das mãos dele Dá para imaginar Que Deus é esse? Que está escrito Isaías 40 Eu meço Os céus A palmos Eu conto Todas as estrelas Chamando pelo nome Todas as nações São para mim Como uma gota Que cai de um balde Dá para imaginar Um Deus Nessa dimensão A gente nunca vai entender Está cheio de teólogo Por aí Tentando explicar Deus Não é irmã? Mas não vai conseguir A gente não consegue Explicar Nem os nossos problemas Que a gente tem Dia a dia A gente não consegue Explicar Nossas fraquezas Vive chorando Se lamentando Reclamando de tudo Como que a gente Vai explicar Deus? É muito importante Você ouvir A voz do Espírito Santo De Deus Porque Jesus falou assim Eu vou Mas o outro Consolador O Espírito Santo Virá até vós Estará convosco Todos os dias Quando eu me lembro Quando eu fui para o Rio de Janeiro E o Senhor falou assim Para mim Vai para o Rio Eu falei Mas como que eu vou para o Rio? Eu não tenho dinheiro Um irmão do Rio de Janeiro Me deu uma oferta De mil reais Eu falei Tá bom Agora dá para ir Que desculpa que eu vou ter Aí E eu não peço Nunca pedi dinheiro para ninguém Nunca pedi dinheiro Nunca pedi nada Deus ele sabe Do que eu necessito E quando ele quer Que eu vou para algum lugar Ele manda E aí Peguei Minha caravan 82 Vem no posto de gasolina E falei para o frentista Põe aí uns 100 reais Para não ficar muito pesado o carro Quando deu 60 62 O tanque estava vazio O tanque encheu Eu já vi Jesus Multiplicar gasolina No meu carro Umas 5 vezes Ele É o mesmo Ontem Hoje E eternamente É o mesmo Vocês estão se matando De tanto trabalhar O quanto você devia Prestar atenção Aqui nesse livro Isaías 43 Versículo 21 Este povo Que eu formei Para que me desse louvor Aí eu ia lá no show de rock E dar louvor para o diabo Ficava lá Fumando maconha E dando louvor para Satanás Aí eu ia lá no campo de futebol E ficava lá Dando louvor Para o diabo Para Satanás Mas como que o futebol tem diabo Tem A Bíblia diz assim Aonde tiver um ídolo Seja do futebol Seja da música Da religião Ou da política Aonde tiver um ídolo Você está prestando adoração a demônios Por isso que eu não tenho tempo Para perder com o diabo Eu tenho que adorar ele De dia e de noite Para que vá bem o meu caminho Nós estamos passando Tempos difíceis A Bíblia diz Serão tempos trabalhosos Os homens serão amantes de si mesmo Avarentos Presunçosos Soberbos Irados Blasfemadores Desobedientes a pai e mãe Ingrato Profano Infiéis Caluniadores Detatrones Difamadores Tudo que não presta A gente está difícil de andar nesse mundo E encontrar um irmão Que fala assim Deus te abençoe Em nome de Jesus Está difícil encontrar alguém Que fala Vai em paz O Senhor é contigo Se a gente não viver na fé A gente não vai agradar a Deus A fé é o firme fundamento Das coisas que a gente não vê Ele pagou o preço Da vida eterna por nós Não vou para purgatório Filho Não precisa Ele chegou e comprou A minha alma Eu não vou reencarnar Porque não sou um produto Descartável Que morre Joga fora Pega outro corpo Morre Joga fora Pega outro corpo Jesus ressuscitou Com o mesmo corpo E ele falou Eu dei o exemplo Faz o mesmo que eu fiz Aquele que crê em mim Ainda que morra Eu ressuscitarei no último dia Sabe por que as pessoas Vão para o inferno Não é porque Deus é mal E nem porque o homem É pecador É porque não aceitam A fé Que pode salvá-los Em Apocalipse 22,14 Está escrito assim Olha Bem-aventurado Aqueles que lavam As suas vestes No sangue do cordeiro E tem o direito A entrar na cidade santa Pelas portas Ficarão de fora Os idólatras Tira os ídolos Tira os ídolos Da sua vida Tira os ídolos Do seu coração Não foi Neymar Que morreu na cruz Por você Não foi Anitta Que deu a vida dela Para morrer numa cruz A Bíblia diz Que maldito é o ídolo E maldito aquele Que adora O seu ídolo Ou a gente Prega Contra a idolatria Ou esse país Vai continuar sendo Destruído Pelos demônios Deus não vai fazer Mais nada Além daquilo Que ele já fez Na cruz Vinde a mim Todos os que estão Cansados Sobrecarregados Eu vos aliviarei Mas sobre vós O meu julgo E aprendei de mim Que sou manso Humilde de coração Encontraéis descanso Para vossa alma Porta de De Hospitais Doentes Dormindo Morrendo Em corredores Jesus Os enfermos E os curarão Eu dou poder Para vocês pisarem Serpentes Escorpião E dano nenhum Vos fará Quer um exemplo? O apóstolo Paulo No livro de Atos Ele foi picado Por uma cobra Venenosa Não aconteceu nada Com este homem Hoje Está sendo picado Por um mosquito O espírito da dengue E morre E morre Ele falou que quando ele voltasse Não encontraria fé na terra Eu não ia acreditar em Deus A Bíblia diz assim A fé Não é de todos A fé É um dom E para você ter E para você ter esse dom Não perdeu a fé Não perdeu a fé E lá na frente Deus mostrou para ele Que ele conhecia Deus Só de ouvir falar E ele falou Mas agora Depois de toda essa tribulação Que Jó teve A Bíblia diz que ele Agora ele via Ele conseguia enxergar Esse Deus pela fé Por isso que Deus permite Que o mundo seja afligido Por várias tribulações Apareceu Um caso Onde Perguntaram para Jesus Quem é que pecou? Está lá em João capítulo 9 Um cego de nascença Quem é que pecou? Ele Ou foram seus pais Para que ele nascesse cego Jesus falou assim Não foi ele Não é culpa dos pais dele Ele nasceu cego Para que se manifeste nele O poder de Deus Para que se manifeste nele A graça de Deus E era um cego de nascença Jesus curou vários cegos Mas esse cego Para mostrar que ele é Deus Ele cuspiu no chão Ele fez barro E aí ele pegou o barro E colocou E criou o globo ocular Deste cego Foi o único cego Que ele precisou fazer barro Porque o homem Porque o homem foi feito do barro Façamos o homem Nossa imagem A nossa semelhança Deus fez o homem do barro Do pó da terra Jesus fez o olho daquele cego E ele é o mesmo Ontem Hoje e eternamente Quando é que a gente vai Parar Para crer Nesse poder Ele falou para uma outra pessoa Que levou o seu filho endemoniado Ele tinha problema com epilepsia Demônios Caia no chão Espumava pela boca Ficava se contorcendo Se jogava no fogo Se jogava na água Tentava se matar Hoje A cada 40 segundos Uma pessoa tenta o suicídio Morre por suicídio Pensou o que é isso? E não é porque é rico não Ou é pobre É rico e pobre Cometendo suicídio Um atrás do outro Jesus falou assim Os seus discípulos Não conseguiram curar aquele menino Aí Jesus falou Traz ele para mim E aí Jesus falou assim Oh geração incrédula Até quando Eu estarei com vocês E terei que suportá-los É que a gente fica batendo É cabeça Procurando Alguma solução Em homens Em socorro humano Mas o Salmo 121 diz assim Elevo Os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus E fez a terra Aquele que fez ouvido Não ouvirá Está escrito no Salmo 94 Aquele que fez o olho Não verá Os olhos do Senhor Passeiam por toda a terra Nada Nada A oculto Aos olhos desse Deus Então ele conhece você De trás para frente De dentro para fora Por isso que no Salmo 139 diz Antes que eu fosse formado No ventre da minha mãe O Senhor já me conhecia Para onde eu fugirei Da tua face Se eu descer aos céus Lá o Senhor está Se eu subir aos céus Perdão Lá o Senhor está Se eu descer no mais profundo abismo Lá o Senhor está também Não tem para onde você fugir Mesmo que você queira Tudo foi criado por ele E para ele Ele está vivo Ele está aqui E as pessoas precisam ver Para crer Mas Jesus falou assim Bem-aventurado Aqueles que creem Porque se você crer verdadeiramente Você vai ver o filho do homem Você vai ver Ele atuando na sua vida Eu já preguei para pessoas Duas horas depois Arranjou emprego e lugar para morar Não tinha para onde ir Já preguei em hospitais Várias vezes E já vi várias pessoas Sendo curadas Sendo libertas E nunca precisei cobrar um centavo Sai fora Se alguém vier cobrar para você 10% 1% Sai fora Evangelho Não é Uma máquina de ganhar dinheiro Como estão fazendo por aí O que a gente está vendo Hoje É apostasia A própria igreja Iria se desviar Da fé Por causa do amor Ao dinheiro 1 Timóteo 6 Versículo 9 10 Está escrito Graça recebeu E de graça Vocês dão A gente está vivendo O fim dos tempos Em breve Ele vai aparecer nos céus E tirar a sua noiva Daqui da terra A sua igreja Fala mesmo Em Apocalipse 12 12 está escrito assim Alegrai-vos Alegrai-vos céus E vós Que neles habitai No céu Por enquanto Só tem anjo Sabia O céu ainda vai ser inaugurado Porque os mortos Estão enterrados Desde Adão Ele falou Viria como um ladrão De noite E aí ele diz Como aconteceu Nos dias Anteriores ao dilúvio Comiam e bebiam Hoje estão comendo maconha Estão comendo cocaína Estão comendo veneno Estão achando que está bom Casavam Davam-se em casamento Está tudo liberado Faz o que quer Do jeito que quer Com quem quer Não senhor Compravam e vendiam Tinham dinheiro Para gastar Com todo tipo de porcaria Mas não satisfaz a alma Isaia 55 diz Porque gastar O dinheiro Naquilo que não é pão E o produto Do teu trabalho Naquilo que não pode Satisfazer a tua alma Porque no Salmo 42 Diz Que a minha alma Tua alma Ela tem sede De Deus Porque a gente Saiu dele E a gente Vai precisar Voltar para ele Enquanto a gente Não tem um encontro Com ele A gente fica Perturbado Correndo para um lado Correndo para o outro E aonde Jesus Entra nesse capítulo Falando assim Cuidado que ninguém Te engane Virão muitos Falsos Cristos Políticos Políticos Que já não apareceu No Brasil E no mundo Tentando resolver O problema De guerra De fome E nenhum deles Resolve A proposta A proposta do Hitler Era essa A proposta De Napoleão A proposta De Alexandre o Grande A proposta Do Lula Do Bolsonaro De todos esses políticos É consertar esse mundo Mas só que a proposta De Jesus É salvar você Da destruição Que vai vir Para este mundo Por isso que ele Mandou pregar Para quando ele Aparecer nas nuvens Você sair daqui Quem na Apocalipse 1212 Vai continuar Dizendo assim Só um momento